Aê, tropa! Para tudo! Agora presta muita atenção nessa fita aqui. Receba Gunstars! É frenético, é loucão, fácil de jogar, mas tem que ter mira. Se não perdeu, já era. Dá pra jogar com toda a galera da rua, da escola, do bairro, da cidade, do planeta. Todo dia tem coisa nova pra você desbloquear e criar personagens com estilo único, mano. Além de dar os tiros por aí, vai poder ficar no estilo, trajado. E quando você estiver sofrendo na arena, fique tranquilo. As lendas vão estar lá, só esperando você chamar. Cada um com uma habilidade única. E aí, bora jogar? A gente se vê na arena. Chega aí e já saque esse celular. Tchau, 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 tchau.